É, Fernanda, tá chegando sábado, dia 30, 28ª Copa Rio Sul de Futsal, a gente tá ansioso. Todo mundo muito ansioso. Amanhã, na quinta e última reportagem da série Olhos da Copa, você confere como a torcida vive a Copa Rio Sul de Futsal, tá imperdível. Isso aí. O RJ2 dessa quinta-feira, 28 de abril, acabou. Assista agora a mais um capítulo de Quanto Mais Vida Melhor e logo depois ao Jornal Nacional. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Boa noite. RJ2, oferecimento Unimed Resende, central de vendas em novo endereço. Agora no bairro comercial. Tchau.